Fala um pouquinho sobre como você vai trabalhar com elas, como você já me explicou até, né, assim, como as pistas que você vai dar e tal, especialmente nessa parte de comunicação, como você me explicou. Ok. O Lean Startup, ele é um programa que fala de acelerar, né, de replicar, escalonar esses produtos que vão ser lançados por essas startups. A maioria das startups aqui, elas trabalham com tecnologia. Eu, como uma gestora de comunicação e uma criativa de comunicação, no despertício que eu tenho, não cabe a mim, como mentora, dizer o que eles têm que fazer. Eu tenho que fazer um conte, isso é, eu tenho que fazer com que eles pensem quais são os caminhos. Isso acontece através das perguntas certas, né, e também através do fracasso. Então, a gente vai colocar eles de frente de mais de 100 empresas, 100 entrevistas, e através dessas entrevistas eles vão se apresentar e ali eles vão perceber onde eles estão, no mercado, quem são os reais customers, né, os reais público-alvo do produto. Mais do que tudo, o que eles fazem bem, de fato? Qual é o diferencial do produto é isso? Então, como mentora, a gente não diz o que a startup tem que fazer, e sim, induz, mostra o caminho, faz as perguntas certas para que eles próprios tenham consciência e descubram por si só quem eles são e tomara que essa startup seja lançada aí com muito sucesso. Você acha que o mercado carioca vai se beneficiar desse, de comunicação especialmente, vai se beneficiar dessa nova abordagem? Olha, com certeza, não só no mercado carioca, como a economia nacional vai se beneficiar dessas startups, que são pessoas fresh, que têm muita vontade, muita intimidade, e que vão entender o mercado de uma maneira global, porque uma coisa é você ter uma ideia, outra é você executá-la, e mais do que tudo, não perder dinheiro com ela, né? Então, eu acho que com certeza o mercado vai se beneficiar. Eu acho que o mercado vai se beneficiar nesse tema porque eu acho que Yehann